O time do Alnars já tem Cristiano Ronaldo como centro, avante titular, mas no último episódio aceitamos mais uma contratação. Zlatan Ibrahimovic vem pra disputar vaga, provavelmente cada um vai jogar aí um tempo pela idade. Enquanto a janela não abre, a gente segue aí com o nosso elenco no talo, né? Todo mundo jogando no limite, já que não temos muitas opções no banco. E hoje tem, senhoras e senhores, as oitavas de final da Champions League da Ásia. Tu tá ligado que é jogo de vida ou morte, tem a ida e tem a volta. O nosso objetivo é, claro, vencer ela e chegar ao Mundial de Clubes. Dentro desses dois jogos contra o Dallas, que é um time da MLS, temos um jogo aí da 14ª rodada do Salditão contra o Adala. O Adala tá lá em décimo lugar, a gente tá em décimo terceiro e eu te digo, estamos a um pontinho da zona do rebaixamento, que são os três últimos. O espírito de equipe tá chegando, mano, tá subindo, já estamos em 9 e 3, cara. Só que pra esse jogaço, Luiz Gustavo, um dos melhores ali do meio campo ajudando pra cacete, ele tá, mano, seta pra baixo. Então vamos ter que botar o cara aqui, ó, esse over 68, que eu me recuso a pronunciar o nome dele, é o Sula. Vamos chamar ele de Sula. MLS é uma liga poderosa, mas o estágio dos caras aqui tá bem modesto, tá, mano? A série tá curtindo cada vez, tá ficando mais emocionante. No início a gente, mano, derrapou pra cacete, ficamos vários jogos sem marcar. Uma sequência assombrosa de empates, mas parece que agora a gente pegou o jeito desse nível super lendário. Não abaixamos o nível, a gente faz do início ao fim, seja ganhando, seja passando vergonha, mas é isso que deixa a série emocionante e o canal diferenciado, né? Tasca o dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, vem se siga lá no Instagram e vem junto, hein? Vem junto o que hoje promete. Sigam lá também no Geração Gamer 2, nosso canal de futebol mobile, link na descrição. Pete Martínez, jogada individual, hein? Se eu não me engano o Pete é argentino. Bola pro Talisca, dá pra carimbar dali, vamos Taliscão da massa! Pegou com veneno, mas esse chute tem que ser mais calibrado. Bola dominada aí pelo Al-Sula, já toca no BH. Aí o Alial, Alial Hassan. Vamos lá, Hassanzinho, domina essa, cadê opções, velho? Cadê opções? Vamos aparecer, mano, tem que aparecer, velho. Tem que aparecer. Toma aí, Talisca, de letra. Já tem tabela, o Taliscão pediu na frente e vai na boa, bateu pra fora! O Cristiano, olha, mano, o Cristiano foi pra dentro do Talisca. Eu nunca tinha visto isso aí no pés. Na boa, ó, se liga. Ele ficou pistola, tava esperando o passe, ó. E ele correu lá pra cima do Talisca. Nossa, mano, tá possesso. Tá possesso, cara. Cristiano Ronaldo sendo irônico, ó. Se liga. Ele aplaudindo ali, ironicamente, partiu pra dentro do Talisca. E as imagens acabaram. Que isso, hein, vai? Começou quente o vídeo. Caras, não é montagem, mano. Cristiano Ronaldo ficou, mas muito brabo, cara. Brabão. Talisca ainda nem olhando direto na cara dele, ó. Olhando ali pro lado. Que isso, vai? Que maneiro. O tema ficou pesadão aí no Alnars, mas é isso que tem que ser, né, mano? Os caras têm que se doar em campo e têm que brigar mesmo pra mostrar que estão com vontade de vencer. Olha a bola sobrando pro Cristiano! Agora, mano, ele vai ficar de carão, véi. Quase saiu na porrada ali pelo Talisca não ter tocado pra ele naquele lance. O Varra até checou, acabou não expulsando nenhum dos dois. Mas agora ele perdeu uma chance de ouro, mano. Uma chance dourada. Olha a bola na frente. Chegou. Bateu, guardou. Gol, mano. A gente ainda tentou fazer um pênalti ali pra evitar o chute dele. Christian Coman. O Dallas abre o placar. Depois a gente tem uma chance de ouro com o Talisca. E uma mais dourada ainda com o Cristiano Ronaldo. Ambiente pesou, mas o time tem que reagir o quanto antes. Aí Anderson Talisca. Esperou a aproximação do Ganan. Já passou, pediu de novo. Nossa, que bola. Sobrou. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Rapaz, vai voltar. Talisca toca. Cristiano faz. Olha o que é o futebol. Os caras quase tamparam na porrada. Agora estão comemorando junto, mano. Se abraçando. Um deu o passe pro outro. E aí a gente empata o jogo. Vamos combinar também com essa defesa do Dallas. Que isso, né, véi? Que mãe. Parece que os caras estão com sangue nos olhos, hein. Tem um escanteio ali. O Camisa 10 mete ela na segunda trave. A gente afasta. Ih, vai ter, hein. Vai ter o que a gente adora. Um contra-ataquezinho marotinho. Vamos, Cristiano. Vamos, Cristiano. Já meteu bola pro Bruno Henrique. Segura o homem. Segura o homem. Segura o homem. Perdeu. Oh, oh, oh. Gol aberto. Uma, duas, três, quatro. Vendes. Entrou. Entrou. Entrou, véi. Hoje tá possesso esse jogo. Tá possesso. Já teve uma cutscene raríssima de treta entre dois jogadores do mesmo time. Já teve um devolvendo o passe e depois se abraçando depois dessa treta. E agora Cristiano Ronaldo tentando quatro chutes pra meter o segundo dele no chute do BH. Voltou. Aí o Cristiano uma. Cristiano duas. Cristiano três. Dentro. Na rede. Aí o Dallas chegou de novo. Bateu em cima do Rossi, véi. Rossi ligadão no jogo. Bola pro contra-ataque. Pode ser pra matar, hein. Mas erramos o passe. Pete Machina estava ali no esquema. Brigou. Ficou com ela de novo. Já adianta pro Talisca. Cristiano tá passando. Tá tentando. O BH também. Ninguém marca o Talisca. Ele carrega. Ele bate. Ele perde. Ó, mano. Todo mundo foi, ó. Dois foram no BH. Dois foram no Cristiano. Ficou livre pra gente chutar. Tá acabando o jogo, hein, véi. Chuizão prometeu até 48. A gente vai tentar mais um ataquezinho maroto aqui, ó. Bola de primeira. Cristiano protegeu. Tabelo com BH. Pediu. Recebeu. Olha o hat-trick. Maluco ali. Desceu o carrinho no momento exato pra evitar o terceiro do CR7. Que segue destruindo, né. Meteu cinco no último episódio. Agora já faz dois nesse. O homem tá embaçado, hein, véi. Ó, dá uma ligada aí no primeiro jogo dos outros participantes. E o Aulilau, o nosso maior rival, cara. Meteu dois a zero no Xangai. Aulilau, o maior rival. Até rimou, né. Cara, vou te falar uma parada. A gente precisa vencer, véi. A gente precisa vencer de qualquer forma aqui no Salditão. Então não vai dar pra poupar ninguém. Só o nosso zagueiro ali que tá certinha pra baixo. O Álvaro Gonzalez. Temos uma boa opção no banco? Não. Mas vai esse cara mesmo. O Gustavo Gomes vai chegar assim que abrir a janela. Tem bola aí no Plata. Já mete bola. Ah, a gente é um leão na Champions. Um gatinho no Salditão. Cara, mete um a zero. Tem bola. BH, talisca, talisca, BH. Que tabela é essa na saída de bola? Golaço. Golaço, véi. Na saída de bola exatamente nela. Viemos tabelando, tabelando. E toma ali bola. Olha só. Vai de pé em pé. Defesa deles ali também completamente exposta ali. E os caras, os outros dois zagueiros estão como laterais. Só tinha um cara centralizado. Fizemos aí o 25 de João Bobo. Talisca joga muito de meia atacante. Meteu um bolão pro BH que usa velocidade. E já deixa igual. E esse canteio. Bola perigosa. Tiramos. Voltou ainda no adversário. Que não é porque a gente já vai encaixar o contra-ataque com o Pitch. Vamos, Pitch. Vamos, Pitch. Marcação tá vindo. O Cristiano já passou. Pediu. Recebeu. Protege. BH. Nossa. Aí deu. Aí deu espaço. Cava. Cava. Cava, véi. Não sei o motivo, mas não cavou. Bola foi rasteira e quase passa entre as pernas aí do goleiro deles. Vamos seguir, hein. Bola no Pitch. Pitch Martínez. Na entrada da área, o Hassan. Ah, o Hassan. Rolou. Cristiano. Defendeu. Gol aberto. Gol aberto. Tá abrindo a porteira. Esse time tá metendo o gol, moleque. Ali, ah, o Hassan. Nosso volante faz o segundo. Daí, Cristiano. Daí, Cristiano Ronaldo. Tá achando o quê, mano? Robozão on fire, véi. Olha só a batida. Na bola parada com o Pitch Martínez. Levantou quente pro Bruno, Henrique. Sobrou com a gente. Vai, tranquilo, errou. Mas deu bom pro chute de primeira. Vai sobrando. O rebote não deu no Bruno Henrique. Lateral já cobrado. Aí o Pitch com o Luiz Gustavo. Cara, dá pra meter gol ali. Bruno Henrique. Voltou essa jogada aí. O Talisca já dominou. Preparou. Preferiu tocar no Pitch Martínez. Ai. O Luiz Gustavo adiantou ela no Papai Cris. Dele pro Pitch. Prepara de novo o Pitch Martínez. Uma hora o chute dele vai na rede, né, moleque? É gol do Alnars. A gente tá crescendo agora também no Sauditão, mano. Vamos subir. Ainda tem muito jogo pela frente. Estamos só no primeiro turno. Dá até pra buscar uma coisa melhor. Porque por enquanto a gente tá bem longe de garantir a vaga pra próxima Champions da Ásia. Vamos garantindo mais uma vitória. Mas ainda cabe mais porque o time tá descansado ali na frente. Falta qualidade, mas não falta condicionamento físico. Bola pra frente. Aí a tabela. Dominou. Preparou. Na trave. Na trave, cara. Tá acabando a partida. Olha só essa inversão. Vamos tocar pro meio da área. E vai pintar. Vai pintar. Oh, oh, oh. Bom saber que não dá pra contar com o time em reserva, né? Perdeu essa chance. Vai acabar. Bate pra frente. Fim de papo. Boa. Seguramos mais uma vitória. E agora sem pensar, time 100% titular. Bora pro jogo decisivo das oitavas. Vamos lá então, hein, manos. Agora jogando no nosso estádio. Jogamos até por uma derrota por 1x0, né? Se não tiver critérios de gols marcados fora, 1x0 pra eles, a disputa vai pros pênaltis. Mas eu acho que é tipo a Champions da vida real realmente. A Champions da Europa, aliás. Tá, Belinha. Aí o Luiz Gustavo carrega. Tem o Talisca sozinho, solitário. Olha o espaço que o Dallas deu, mano. Vamos chegar pro chute. Ah, Pete Martínez. Pete Martínez. Cara, esse gol pode fazer uma falta gigante pra gente. Nossa. Nossa senhora. Chegou livre. Bateu, defendeu o Rossi. Gol aberto com o Nantira. Volta novamente aí pro Dallas. Prepara. Olha o giro pra chutar pra fora. Rossi tá pegando muito, meu irmão. Olha a defesa. Essa é contigo, Cristiano. Já quase meteu um golaço de falta hoje. Vai agora. Agora vai. Agora vai. Cristiano Ronaldo na batida perfeita. Não. Muita curva. Curva pra cacete. Dá uma ligada. Eu abri demais o chute. Robozão veio buscar essa jogada. Vem trazendo. O Talisca tá pedindo. Boa bola nele. Mas que domínio do Talisca. Antes disso, o Cristiano já tinha sido atropelado. Ele já meteu um gol de falta nessa série. Mas quer mais um, né? Pelo menos mais um. Cristiano Ronaldo nela. Nossa. Estamos chutando fraco demais. Agora ele chutou forte. Agora ele chutou. Mas na barreira, velho. A gente tá mandando muito baixo. Tem que levantar um pouquinho mais essa barrinha. Pra bola subir acima da barreira. Nossa. A defesa dele está toda aberta. O zagueiro ficou lá na frente. É bola pro Robozão. Pro Robozão. E o gol da classificação aí pro time do Alnars. Cristiano meteu dois no primeiro jogo. Faz o terceiro agora. Depois de sair na porrada praticamente contra o Talisca. Mas isso é fute. Isso é futebol. Cristiano Ronaldo é decisivo demais, velho. Na Champions da Europa a gente já conhecia. Mas na da Ásia ele tá mostrando agora. O cara é um monstro se tratando de Champions. Vamos pegar essa, ó. Vai dar mais um ataque. Meu Deus. Coitado do Dallas. Tô com dózinha. Tô com dózinha. Aí Bruno Henrique. Segura essa tranquilo. Espera a aproximação. Voltou a bola aí no Al-Hassan. Ele vai bater. Ele toca. É no Cristiano. Devolveu pro Talisca. Mandei mal, velho. Mas estamos garantidos nas quartas de final. E olha os caras se tretando aí. Essa treta aí de briga. No fim da partida é uma cutscene normal. Mas aquela lá do Cristiano com o Talisca, velho. Pegou maneiro pra cacete. Vamos aguardar aí o nosso adversário. Mas olhando o Al-Hilau. Caraca! O Al-Hilau foi eliminado, mano. Olha só. Dessa vez eles não vão pro Mundial. O Xangai, cara. Conseguiu reverter um 2x0 no primeiro jogo. Meteu 3x1. Aí nos gols feitos fora de casa. E eliminou o Al-Hilau. E o Orlando City passou ali nos pênaltis contra o Real Southlaker. Também do Campeonato Árabe, né? Lá em cima também mais uma disputa de pênaltis. Aí o DC United eliminou o Columbus Green. Tem dois times, né? Jogando ali a MLS. E agora tem o sorteio das quartas de final. Cara, eu nem sabia que tinha essa parada. A aparentemente só apareceu ali o sorteio. Achei que seria uma cutscene. Próximo episódio a gente confere. Só dando uma ligada que o Alnars tá na décima posição já. E do Salditão, uma vitória. A gente subiu, moleque. A artilharia, olha só da Champions, mano. Cristiano Ronaldo tem 3, né, véi? Ele já aparece ali na sétima posição. Já a artilharia do Salditão, Cristiano tá em quinto, ó. 6 gols. O Robozão tá tentando ganhar tudo. E a gente vai junto. Tamo junto. E até a próxima.